Eu começo acionando a Ariane Cândido, que está ao vivo comigo. Homens são presos suspeitos de matar um jovem, um crime que aconteceu numa distribuidora de bebidas. Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo a gente. Oloares, um crime que começou por conta de uma discussão tão banal, mas tão banal, que as testemunhas que estavam nessa distribuidora de bebidas não souberam nem precisar. Qual foi ali o primeiro motivo que desencadeou uma discussão? Aquele dia, 23 de dezembro de 2021, era o primeiro dia, de acordo com a polícia, que vítima e os envolvidos neste crime, que são quatro homens, se encontraram. Era madrugada, uma distribuidora de bebidas no Parque Tremendão, e foi uma série de ações muito cruéis até chegar ao fim deste crime. Quem vai relatar como foi, como tudo isso aconteceu, como aconteceu tudo isso no dia 23 de dezembro, o delegado responsável pela investigação, André Veloso, bom dia. O que aconteceu? Houve ali uma discussão, um motivo muito banal. A partir daí, como é que foi? No primeiro momento houve essa discussão, e depois disso a vítima se afastou e sentou na contra-esquina da distribuidora. Posteriormente, um dos autores chamou mais um dos colegas, foi lá e começou a agredir a vítima. A vítima inicialmente saiu do local, todos estavam embriagados, fizeram uso excessivo de bebida alcoólica, depois a vítima retornou. Nesse momento, outras pessoas também se incomodaram com a vítima, nunca ele está indo, também está embriagada, e juntaram um grupo de cinco pessoas e agrediram a vítima. A agressão, não dá para ver mais as imagens, mas houve a agressão com chutes e pauladas. A vítima ficou inconsciente. Um dos cinco agressores foi embora. Foi quando, então, os quatro que restaram tiveram a ideia, para evitar a retaliação da vítima quando ela melhorasse, de matar a vítima. Pegaram a faca, foram lá, a vítima não tinha capacidade de se defender, nem apresentava risco nenhum para os outros, e revezaram e esfaquearam a vítima. A gente foi feito as investigações, identificamos inicialmente três dos autores, dois já foram presos, com a prisão nós chegamos à identificação do quarto autor. E dirigentes futuras serão a captura dessas duas pessoas, mas o crime está em identificação. Agora, quem era essa vítima, né? E também os autores. São pessoas que passaram já pela polícia? Tem passagens? Relata isso para a gente. Outra coisa que chama a atenção é que, tanto a vítima quanto os autores, não tem passagem pela polícia. São trabalhadores. Um é feirante, outro é açougueiro, outro é mecânico. E numa bebedeira, tiveram essa péssima escolha na vida deles, se envolvendo num crime bárbaro, num crime cruel, e às vezes num homicídio acontece isso. É um crime democrático, às vezes, não é só com a pessoa que tem passagem pela polícia, às vezes a pessoa tem uma decisão equivocada na vida e envolve-se num crime bárbaro no dia cheio. E tudo ali, todos bêbados, era madrugada, essa distribuidora de bebidas ali no Parque Tremendão, enfim, já tinha todos que estavam ali embriagados. Não raro às vezes, a bebida é uma mola propulsora para o homicídio, para esses crimes graves e bárbaros que acontecem aí na sociedade. E como que fica agora, né? Tem duas pessoas ainda para serem presas. Tem mais duas pessoas para serem presas, elas estão identificadas, o homicídio está elucidado e a gente espera, em diligência futura, chegar nessa captura desses dois autores desse crime. O mandado de prisão é temporário? A polícia acredita que eles continuarão presos aí? É, o mandado de prisão é temporário, mas pode ser prorrogado e convertido em preventivo. Ok. Oloares, alguma pergunta? Parabéns à polícia, né, Ariane? Infelizmente, mais um grupo de jovens na cadeia, mais um grupo de jovens, inclusive, pessoas bem jovens, que trabalhavam, tinham profissão, mas o quê? Sozinha a pessoa não faz, mas quando junta uma galera, aí é uma coragem danada, inclusive, para praticar crimes. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia pelo esclarecimento desse caso. Parabéns à polícia pelo esclarecimento do 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 esclare